Quem é mais brabo, de brabo no campo? Kleber ou Fagner? Acho que o Fagner, irmão. Kleber ou Felipe Melo? É que o Felipe Melo. Kleber ou Carlos Alberto? Ah, você só tá botando o maluco aí. Carlos Alberto, você é louco. Carlos Alberto era 13. Carlos Alberto, irmão, ele não dormia. Não dormia. Ele ficava acordado a madrugada inteira. Ele queria ficar no quarto das pessoas. Ele não queria ir pro quarto dele. Só que não queria dormir. Aí quando começou a concentrar, os caras falavam, não, meu, fecha a porta já pra ele não entrar. Os caras não deixam ele entrar. Aí ele batia aqui, os caras olhavam ali. Ah, não tem ninguém. Aí os caras abriam a porta, tá ele aqui em bagagem. Eu te peguei. Aí entrava.